E uma caminhonete EcoSport de lajeado foi roubada por dois homens na noite desta quarta-feira no bairro Moinhos. A dupla com rosto coberto por capuz abordou a proprietária do veículo com armas em frente à casa da vítima na rua José Linhares. Segundo o registro policial, os dois assaltantes queriam entrar na casa, mas o marido não abriu a porta alegando não ter a chave em mãos. Eles fugiram levando a caminhonete e mais objetos da vítima. O veículo foi encontrado pela Brigada Militar abandonado próximo ao Ponte do Saracuá, no bairro Jardim do Cedro.